64 milhões de reais vão ser investidos na compra de equipamentos e veículos para modernizar as centrais que recebem produtos da agricultura familiar. A repórter Isabela Zevedo traz pra gente os detalhes. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite, boa noite a todos. Cada projeto tem o valor máximo, pode ter o valor máximo de 9 milhões de reais. E sobre esse assunto eu converso agora com Michelle Lessa, representante do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Diretora, a quem se destina esse edital? Boa noite. Boa noite. Aos estados da região norte e nordeste, que tem a maior situação de insegurança alimentar e nutricional no país. E tem algum tipo de máquina específico? São máquinas grandes? Que tipo de máquinas podem ser compradas com o valor desse edital? Olha, as máquinas são todas aquelas que podem apoiar as centrais de recebimento dos produtos da agricultura familiar para ser entregue nas escolas, na rede sócio-assistencial. Que tipo de máquinas? Tanto freezer, geladeira, industrial, pallets e principalmente, que a maior demanda, caminhões, refrigerados e barcos, no maior caso, na região norte. A gente sabe que o programa de aquisição de alimentos compra alimentos da agricultura familiar e distribui nessa rede credenciada. Então, é para a logística, é isso? É para facilitar a logística da entrega desses alimentos? Exatamente. Esses editais vão apoiar os centros de recebimento, que são espaços na prefeitura que recebem esses alimentos dos agricultores familiares, organizam e redistribuem para a rede atendida. E como participar desse edital? Basta o governo estadual encaminhar a proposta para o MDS. E tem algum requisito específico na proposta? Tem que apresentar algo específico? O importante é que o estado esteja aderido ao sistema de segurança alimentar e nutricional, no caso, todos esses estados estão, e façam parte do programa de aquisição de alimentos. Fala um pouquinho, diretora, sobre a importância desse programa para a agricultura familiar e também para quem recebe os alimentos, não é isso? O programa de aquisição de alimentos, ele tanto fortalece o agricultor familiar, quanto o seu produto alimenta crianças, idosos, das instituições, da rede sócio-assistencial, abrigos, da rede de educação também, escolas e da rede de saúde. Ou seja, ganha todo mundo, ganha as duas partes? Sim, as duas partes, com alimentos mais saudáveis, mais frescos e provenientes da agricultura familiar local. E tem alguma contrapartida? Sim, os estados podem ofertar uma pequena contrapartida, de 5 a 10%. Para fortalecer, inclusive, o edital e que eles comprometam a executar esse programa. Sim, inclusive os critérios para a decisão dos municípios a serem, que vão receber, são discutidos no âmbito intersetorial no governo estadual. Perfeito, diretora, muito obrigada pela entrevista, lembrando que a inscrição pode ser feita até o dia 6 de setembro.